O capítulo 4 do livro de Jó fala das acusações que ele sofreu de seus amigos. Elefás foi o primeiro a tentar aconselhá-lo, mas acabou revelando o que vinha confabulando em seu coração. Ele estava convencido de que Jó era culpado de algum pecado e, por isso, merecia o castigo que estava recebendo. Os primeiros versos nos revelam que elefás começa seu discurso um pouco hesitante. Ele ainda estava recuperando fôlego depois dos dias que passou ali, lamentando com Jó e com os demais companheiros. Mas, conforme avançou em suas palavras, ele revelou uma confiança própria que acabou tornando as coisas ainda mais difíceis, mais complicadas. Questionou a confiança de Jó em Deus, revelou sua crença de que todo sofrimento é fruto de pecado pessoal e, o mais impressionante, baseou suas declarações apenas em si mesmo e em suas experiências particulares. Ao explicar por que as pessoas sofrem, elefás usou uma expressão-chave que fala muito a respeito de como ele entendia as coisas. Ele diz, no versículo 8, Segundo, eu tenho visto, os justos e os retos não são castigados, ao passo que os ímpios são perseguidos e destruídos por Deus. Segundo, eu tenho visto. Ou seja, ele acreditava que sua maneira de ver as coisas estava certa e que não havia o que contestar. Depois de supostamente resolver o enigma do sofrimento de Jó, elefás vai ainda mais longe. Ele diz que teve uma experiência espiritual, onde um ser que parecia um vulto lhe informou que os seres humanos são insignificantes demais para serem objetos da apreciação de Deus. Em nenhum lugar da Bíblia, porém, se confirma a ideia de que elefás era um profeta. O que parece é que ele estava apenas confiando em si mesmo e na revelação que pensava ter recebido. Sem perceber, agia semelhantemente ao diabo, desenvolvendo a sua própria teologia de acusação. Ao tentar consolar a Jó, portanto, percebemos que elefás usou a si mesmo como parâmetro. Ele não estava alicerçado na palavra de Deus quando explicou o que pensava, pois o próprio Deus, depois, aparece para desmenti-lo. Em sua ânsia por dizer a Jó o que havia de errado, acabou ofendendo-o, e ainda fez isso do alto de um suposto senso comum e de uma estranha experiência espiritual. Ao consolar os nossos irmãos que estão atravessando o vale do sofrimento, precisamos lembrar sempre desses dois detalhes. Em primeiro lugar, nunca devemos ser confiantes demais em aconselhar quando não passamos pela mesma situação e nem sequer nos colocamos no lugar da pessoa. Segundo ponto, nossas palavras só produzirão verdadeira esperança se estiverem fundamentadas na palavra de Deus, que é a nossa verdadeira e única fonte de conforto e segurança. Hoje, ao encontrar com alguém, eu desafio você, eu convido você a que compartilhe a palavra. Isso levará esperança. Ótimo dia para você!